Distribuição Sony Pictures Distribuição Sony Pictures Ai, ai... Você de novo? Quer mesmo fazer isso? Pânico no Lago O Capítulo Final O Capítulo Final O Capítulo Final Essa pesquisa é muito importante, xerife Não se preocupe, Dennis, vamos pegar um pra você Há um bom local de alimentação bem aqui, onde a corrente é profunda Parece bom Porque isso sempre parece melhor do que um dia em terra firme Por que o crocodilo atravessou a rua? Para comer a galinha Você tem o dom de tirar a diversão das coisas Você parece minha filha Lembre-se, estamos aqui para capturar, não para matar, machucar Pelo que sabemos, existe apenas uma meia dúzia dessas criaturas em todo o planeta Terra Existem mais gatos de duas cabeças que nascem todo ano Ah, agora sabemos que isso não é verdade A questão é, matamos um deles, um só E tornaremos o mundo mais solitário Você está caindo nessa maluquice? É a bobagem ecológica Tá bom, vamos nessa Crocodilos? Crocodilos normais? Não tem como sobreviver nessas condições É, entendemos, eles são um grande milagre Sabe, o milagre é que não jogamos na palma e nesse lugar ainda Meu serviço anterior era do lado anti-preservação das coisas Pesca e jogos me obrigaram a isso por uma razão É, para garantir que você não fosse para a prisão por caça ilegal Por quê? Eu sei como mandar esses cretinos para o inferno Se as coisas enlouquecerem Reba, l'éteigno Não, não, não Não, não, não nossa o que tinha nesse aí sedativo para elefantes parece que resolveu a questão pular na água infestada de crocodilos isso é inteligente inteligente não divertido claro que sim Tenente? Xerife. Conseguiu o que veio buscar? Um metro e meio deve servir. Ótimo. Então vamos cair fora daqui. Descobrir umas pegadas de alguma coisa maior na costa. Quanto maior? Muito maior. Trabalhe depressa. Não enche. Vamos dar o fora daqui. Temos que dar o fora daqui. Minha nossa. Perigo 10.000 volts. Black Lake. Portão Norte. Mas que droga! Max! Abre o portão! Vai logo, Max! Abre esse portão! Veja só isso. Você vai aturar. Esse devia ter mais de seis metros. Você disse que o maior tinha dois metros no máximo. A primeira vez que eu vi essa coisa foi quando ele tentou morder nossos traseiros. O seu trabalho é manter dados sobre eles. Esse é um lago bem grande. Ninguém do meu pessoal viu nada tão grande enquanto construímos a cerca. O quê? Seu namorado consegue um passe e eu não? Max, espera no meu carro. Se eu puder me concentrar nesse adorável argumento por um segundo... Deixa eu adivinhar. O Godzilla que está lá fora é ainda mais miraculoso e real do que o resto deles e nem podemos matá-lo. Não. Mas algo importante está acontecendo aqui. Um crocodilo normal não pode ter mais de três metros. Ele tem razão. A taxa de crescimento desses crocodilos é impossível. A senhora quer controlar esse problema, xerife? Então deve encontrar a causa, mutação, fator ambiental ou o quê? Pense nisso antes de começar a dar tiros. Nem pense em tiros. A cerca existe para isso. Crocodilos dentro e pessoas fora. Me diga, quem tem acesso ao lago? Nós quatro, mas algumas pessoas do exército, da pesca e dos jogos. De agora em diante, ninguém entra ou sai sem minha autorização. Vou ligar para o seu chefe e ver se consigo tirar suas limitações. Oi. Oi. Ela não é minha... A xerife, ela não é a namorada de ninguém. Eu acho que isso é um problema só seu. Será que podemos, por favor, acabar com essa coisa de adolescente rebelde e pai autoritário? Eu estou bem. Agora eu posso voltar para o trabalho? Olha para mim. Quando aqui era um lugar de animais de estimação, tudo bem que você ficasse aqui, mas agora com o que nós vimos... Você vai dizer para aqueles caras que é perigoso demais para eu trabalhar aqui, mas que não é perigoso demais para eles. Tá bom. Acaba o seu trabalho e eu te vejo em casa. Oi. Oi, mãe. Me dá isso. Ah, não. Estudando de novo. Se visse a lista de leitura que eu recebi do professor de literatura. Escuta, a tinta não vai nem secar no seu diploma. Procura relaxar. O que você tem contra se divertir um pouco? Eu dormi hoje. Não, não dormiu. Eu ouvi você digitando no computador quando saiu de cedo. Eu sou um pouco obsessiva. Um pouco? Muito. Vamos dar uma volta. Eu quero um café. Aviso, cerca elétrica. Ah... Boquinha da Bárbara Vá dia Qual o problema dele? Todo mundo acha que é nossa culpa Estamos aqui há seis meses O Black Lake já era ruim com os répteis Antes que eu tivesse ouvido falar deste lugar Oi, o que vão querer hoje? Oi, Bárbara, o de sempre Tá legal Eu também Obrigada Olha, eu tenho uma ideia muito boa É? É Qual é? Por que você não lê um pouco E depois vamos alugar um filme estrangeiro? Assim você pode se sentir como se ainda estivesse lendo Chloe Quê? Eu concordo com o que você disse Qual é o primeiro livro da sua lista? É... Coração das Trevas Ah, o coração das... Ah, essa é uma ideia ainda melhor Podemos alugar o apocalipse, não Aqui estamos Obrigada Obrigada Ele é uma graça Para, mãe A gente não está falando de rapazes Que é? Eu não quero falar de rapazes Eu nem tenho um rapaz pra falar Verdade Verdade Tá bom, como você quiser Chloe Ah, essa é minha prima, Tina Oi Oi, xerife Oi A viagem do acampamento dos Sormandos Não é neste fim de semana? É, a gente vai junto com o colégio de Aylon Porque a nossa classe é muito pequena Eu achei que você ia Eu não vou, não Eu achei que estava fazendo você ir Por favor, faça ela ir Olha, eu tenho que ir, tá bom? É uma ordem que se divirta Comigo ou com seus amigos Sim, senhora Eu te amo Faça ela se divertir Você realmente deveria ir, Chloe Ainda tem lugar no ônibus O Drew vai? Vamos, Dennis, pegar esse DNA de crocodilas E podemos ganhar algum dinheiro O acampamento tá pronto? Tá, do jeito que você disse Por aqui E o barco? Pronto pra ir E o barco? E o barco? E o barco? A mamãe? E o barco? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Matamos um deles, apenas um, e estaremos fazendo o mundo... Qual é a palavra mesmo? O mundo mais solitário. Se precisarem de mais alguma coisa, estou no meu escritório. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acalmem-se, por favor. Por favor. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você quiser ir, estamos saindo às sete. Minha nossa. Você viu? Por favor, vai com a gente. Parece que é hora do espetáculo. Está vendo alguma coisa, Tênis? Ainda não. Aqui, gatinho. 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 Pega o papai, seu desgraçado. Gatinho. Gatinho. Vamos, vamos, corram, corram! Corre, corre! Vamos, corram! Gatinho. Oi, querida. Eles não tinham Apocalipse Now, mas peguei Gilmore Girls. O que, na verdade, é a mesma coisa, não é? Presumo que você vai. Parece que fez as malas para a faculdade. É, eu estou levando uns livros, por causa de eu ficar entediada. Vai ter monitores? E você vai acampar no Clear Lake, não é? E a Elaine, as primas dela, conhecem esses amigos? Sim, se conheceram no reformatório. Você não vai. Tá, pode ir. É a última vez que vai assinar um desses. Não diga isso. Quer ficar e comer alguma coisa comigo? Não, eu tenho que ir, porque o ônibus sai em 10 minutos. Então, de novo, te amo. Te amo, te amo muito. Até depois. Tá. Isso é ótimo, divirta-se. Nossa. Oi. Você gosta de vinho tinto e frango xadrez? Não risadas, nem... Não! Não! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Noooooo! Não! Oh! Quem está aí? Dennis! Reba! Ei! Quem está aí? Vocês não vão na viagem da classe? Mal temos uma classe de formandos. Na escola é pequena. Vocês têm esportes? Temos uma equipe de matemática. Legal. Oh, meu bem. O que é isso? Caramba, malvada. O que foi isso? Desculpa, treinador. Quase peguei um ferrado. Mantenha os olhos na estrada. Tem certeza que é o caminho certo? Relaxa. Temos tudo sob controle por aqui. Olha, não é meu primeiro churrasco, tá bom? Volta para o seu lugar. Não. Tudo bem. Entra. A xerife, ajoelhada na sala de estar, com uma garrafa de vinho. Pode me prender. Pode me prender. Tá mais relaxada agora? Ai, nossa. Nós somos profissionais, Ryan. Você já enfatizou isso. Mas que bom que você mudou de ideia. Eu não mudei de ideia. Nós só estamos comendo juntos. Você sabe o que isso diz? Diz que vai ficar loucamente apaixonada por mim. Que nós vamos nos casar e que vamos ter dez filhos. Não diz nada disso. Diz, sim. Diz. E também diz... Tome mais vinho. Black Lake. Área de contenção em frente. Não entre. Mostra essa pontinha pra mim. Isso. A gente já devia ter chegado. Eu não sei. Nunca fui pra lá. Nem nós. A maioria das pessoas por aqui fica longe dos lagos. Ninguém se importa. Vê se parar de ser chata, Zoe. O nome dela é Chloe. Que seja. Perigo. Praia fechada, não Nadia. Ei, garotos. Não somos animais. Vai, treinador. Viva um pouco. Vamos lá. Treinador. Estamos na praia, certo? Tá tudo bem, Chloe. Eu vou estar aqui o tempo todo. Tente se divertir. Tá bom. Eu vou tentar. Tem certeza que o Max não tá esperando você? Não. Não, nós ficamos fora um da vida do outro. Antes eu nem... podia ir ao banheiro sozinho sem que ele quisesse me seguir. Mas então ele passou 15 anos ouvindo a mãe contando histórias horrorosas sobre mim, então... Não. Não somos exatamente o que um espera do outro. Eu imagino que fez a mesma coisa com a sua filha. Isso faz parte do território. Você vai partir em poucas semanas. É. Agora... Eu vou. Não posso fazer isso. Pode sim. Ah, quer saber? Amanhã é outro dia. Então eles estavam lá, deitados, se beijando. Ele afasta o rosto dele do dela e olha dentro dos olhos dela. E é quando... Ele come o rosto dela. Não se preocupe, o comedor de pele só come virgens. Nossa. Ainda bem. Eu tenho uma história. Uma história verdadeira. Ô, loirinha, a minha era verdadeira. Tinha essa senhora. A senhora Bickerman. Ela morava no lago, não distante desse aqui. Ela e o marido dela tinham uma fazenda. Eles amavam animais. Provavelmente até demais. Então, quando um crocodilo nadou do rio vindo do oceano, ela começou a alimentá-lo. Ele ficou grande, como um dinossauro. Deixa de fim. Comeu ela. A minha história foi muito melhor. Bom, primeiro ele comeu o marido dela. Levou anos antes que alguém descobrisse, mas quando descobriram, aí mais pessoas começaram a morrer. Bickerman, a irmã dela, uma dúzia de outras pessoas. Podemos conversar sobre outra coisa? Essa história tá me assustando. Desculpa. Tá bom, deixa eu contar uma história realmente boa. Rick! Jim! Rick! 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 Você tá bem? Tô. Por quê? Eu não sei, você parecia um pouco nervosa. Desculpa. É que... Só de estar no lago já me incomoda. A sua mãe é a xerife, né? É. E a minha avó era detetive da homicídios. É o que você quer fazer? Claro que não. Eu não sei o que eu quero fazer. Eu gosto de livros. Bibliotecária? Eu tava pensando em jornalismo. Eu vou fazer um MBA e começar um negócio. Eu quero me aposentar quando tiver 35 anos. Ambicioso. Sabe, eu sei que isso parece petulante, mas... Não, não, não. Ambicioso é bom. Nenhum dos meninos da minha escola tem objetivos, além de encher a cara e transar. Chloe, quer que eu deixe a lanterna acesa? Eu já tô indo. É, é melhor eu ir. Você tem que ir? Tenho. Boa noite, Chloe. Boa noite. Boa noite. Oi, você. Oi. Pelos velhos tempos. A Chloe não vai gostar disso. Ela foi dormir. Vem Deixe alguém nos ver Deixa eu ver Nossa, que água fria Tá demais Oi, moças Ei Aqui não é um banheiro A gente tá nadando O mundo todo é um banheiro Já devia ter percebido isso Pervertido Ah, querida Nosso primeiro olhar Aqui é a xerife Alguém viu o Gus? O esquisitão do motorista do ônibus Talvez ele tenha ido dar uma volta O objeto é difícil Tá na hora de ir, mano Olha só Quem aí quer ser minha corpo inurto? Eu não Pretendo seriamente não fazer nada mesmo E quanto a você, Chloe? Eu Ah, não Eu vou ao bumbum Tenho certeza que vai Mentira Mas ela tem um belo bumbum, não é? Perigo Propodilos Oi, xerife O que conseguiu? Eu dei uma volta ontem à noite Os portões estavam fechados O Max ainda estava trabalhando Quando eu cheguei hoje de manhã Tudo estava aberto Quem foi o último a ver o Max ontem à noite? Bom, foi o Jake Forrester Ele foi o último que teve contato com ele Ele disse que quando saiu daqui Viu o Max colocando as coisas no carro Ele deve ter visto alguém dentro Por que ele abriria o portão? Ei, recebi sua ligação O que está acontecendo? O Max sumiu E o portão ficou aberto a noite toda Ryan Isso tem poucas horas A trilha leva por este caminho em direção à água Vamos logo Wait para o começo Vamos logo Come on Come on I know No Come on Come on Come on Come on Hey We got ourselves For free goods Yeah For free goods Yeah Yeah Vem! Aí. Ô, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Isso vai dar um monte de papelada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Isso não é bom! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Ah! 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Vem, garoto, você consegue. Obrigado. Jim. Max. Escuta, sou eu que devia te agradecer. Você salvou nossas vidas. Isso é um grande erro. Devemos voltar para a cerca. Não dá para chegar mais perto? Ah, não sei não. A menos que você queira fazer um buraco no casco. Não estou a fim de virar comida de crocotilo. Eu te dou cobertura. Vem. É nossa única chance. Que se dane. Chloe. Nós temos que ir. Elaine, não. Vem logo. Vamos. Por favor. Não posso entrar na água. Vamos lá. O lugar está cheio de crocodilos. Não me deixe. Chloe, vem logo. Eu sinto muito. Vem. Vamos, Chloe. Você consegue. Aqui. Aqui. Chloe. Me dá a sua mão. Pega a minha mão. Me ajuda. Pega a minha mão. 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 Eu não consigo um tiro certeiro. Gostaria de um trago doçura? Tem certeza? Eu mesmo fiz. Vamos tirar esse barco daqui, hein? Vocês já têm as suas áreas de busca. Espalhem-se e acabem com eles. Achem seus filhos. Nós cuidamos desses socodilos. Peguei um. Estava a este bordo. Pelo menos alguém está se divertindo. Você fez o que podia. Eu nem queria vir nessa viagem estúpida. E agora nunca vou me deixar pegar livros da biblioteca de novo. Deixei os livros da biblioteca no ônibus. Eu acho que eles vão entender. A bibliotecária é uma chata. O que você está valendo? Coração das trevas. Que droga. Não gostou? É que não acontece nada nele. É uma pena que você perdeu. Você podia ler para os crocodilos. Ia matar eles de tédio. que era dore. Eu estou chorando... Que j'ai apenas a cantar. Eu ainda não peguei aquilo que vim buscar Um pouco mais de corda, Max Não ia ser mais rápido amarrar lá na doca Confie em mim Não vai querer chegar perto da doca Você disse que ia nos tirar daqui E eu vou Mas vocês não são os únicos para quem fiz promessa hoje Dennis? Nada disso, Sherlock Ou você nos leva para o portão Ou eu levo Drew, abaixa a arma Cala a boca, Chloe Filho, como se você tivesse coragem De puxar esse gatilho, garoto Tem uma cabine na estrada Na casa do Bickerman Meu ponto de encontro com seu amigo Dennis Você não é cientista coisa nenhuma A única razão para estar aqui é como um caçador ilegal E o Dennis não permitiria isso Bem, às vezes o dinheiro é muito mais poderoso do que a integridade querida Pagou ele para deixar você entrar Oh, Bickle Você é um contrabandista Os crocodilos são raros São únicos de sua espécie Raro significa caro, né? Muito bem, vocês me pegaram Eu sou um velho ganancioso Mas no momento estou só tentando salvar o coitado do Dennis E seria muito mais fácil se eu tivesse um pouco de ajuda, garotos Então, o que eu preciso fazer, hã? Pagar? Porque eu Eu estou prestes a me tornar um cara rico Sim, senhor Eu vou tirar a sorte grande Estão comigo? Andando Vamos Ei! Dennis! Sou eu, Jimmy! Dennis, vou me arrepender de ter te pago antes A senhora Bickerman não era uma boa dona de casa Ei! Isso não é jeito de falar dos mortos Que se dane Você me ouviu, garoto? Hã? Hã? Pra dentro Todos vocês, todo mundo pra dentro Não tão depressa Escuta, eu... Se eu tirar a sorte grande Talvez eu volte pra te pegar O que você acha? Adios Achei que precisasse da nossa ajuda Não, não nessa parte, filho Desculpe Você também Vamos lá O cara é um maluco Vocês acham que agora é a hora de ficarmos em volta do fogo? Ele acabou de puxar uma arma pra mim Mas você puxou uma arma pra ele antes Os nossos pais estão por aí Só não sabem onde procurar Chloe Você é um gênio O motorista acaba de avistar os garotos desaparecidos Eles estão do lado de fora da cerca Você achou? Sim, senhora Os adolescentes estão no portão sul Eu estou indo pra lá agora Podem parar com isso Onde você está, Beyzinho? Aparece Onde está a minha garota? Troca de pé Aqui estão os meus bebês Os meus ovinhos de ouro Eu só preciso de um desses festinhas pra me tirar desse buraco Chloe Max Alguém viu a Chloe? Gina Gina, onde está a Chloe? Eu não sei onde a Elaine está ou a Chloe Xerife, a senhora tem que encontrá-las Nós estamos fazendo o melhor que podemos, tá? Eu sinto muito, xerife A chamada dizia que havia sobreviventes Percorremos tudo duas vezes Se a Chloe estiver lá dentro, ela não está perto da cerca Vem, vamos Ei, não desista Eu não estou desistindo Parece que você está desistindo Eu só não sei o que fazer Acho que esse é um sentimento incomum pra você Sabe o que eu acho? Eu acho Que você tem que parar de olhar pro seu umbigo E de ficar com essa expressão de Madalena arrependida E fazer a droga do seu trabalho Você é a pessoa mais certinha, mais retrógrada que eu conheço Exatamente o tipo que não deixaria que as emoções atrapalhassem o que você tem que fazer É assim que você vai achar a Chloe Volte a ser ela Tá Vamos voltar pra cabine do Bickerman Bickerman, eu detesto aquela caixa de ratos Tomara que eles vejam a fumaça A gente devia ir Se ele está falando a verdade Se o Dennis vai encontrá-lo aqui A gente não pode ir sem ele Escuta, Max Às vezes podemos deixar as pessoas pra trás E salvar nossas próprias vidas Nem todo mundo tem problemas de abandono Vocês acham que aqui tem banheiro? Pelo cheiro, tem O que é que é que é? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Ai... Ai... Ah... 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 Tarde demais, paisão! Seus bebês viraram omeletes! Ainda nervoso! Come isso! Idiota! Ah... 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 Eu vou com você até o hospital, querida. Ela tá bem? Tá, mas ela vai fazer um check-up. Mãe, eu tô bem. Nossa, só preciso dormir por um mês. Tudo bem. Chloe, eu amo muito você. Eu nunca mais vou seguir o seu conselho de novo. Eu acho que essa é uma boa ideia. É. Passamos quase a vida toda separados. Pai, não precisa de discurso sentimental. Tá bom? Eu vou parar. Só tô feliz que não esteja morto. Querida, eu volto logo, tá bom? Eu acho que o lance da cerca foi uma péssima ideia. Com certeza eu posso afirmar que foi difícil escapar dela. Oi. Oi. Não deixa a bibliotecária brigar muito com você, tá? Pode deixar. Eu vou lá amanhã implorar que me perdoe. Olha, sabe, falando de... De pessoas que não mudam, Ryan. Eu realmente não acho que elas precisam mudar. Não é com você. Não quero que você fique aqui por minha causa. Se você... Se está feliz construindo barreiras e cercas, Então eu deveria fazer isso. E... E... Voltar aqui... De vez em quando. Pensei em pedir um cartão da biblioteca. Talvez eu veja você lá. É. Eu ia gostar. Bem-vindo ao lar, bonitão. Estou brilhando em Lake Placid. Como vai você? E bom dia. Faz trinta graus na água. Com céu azul até onde seus olhos podem ver. E adivinhem só. O corpo de engenheiros do exército nos assegurou que agora estamos livres dos crocodilos em Clear Lake. Que tal isso? 100% livres dos crocodilos. Então coloquem seus biquínis, usem protetor solar e saiam para um mergulho. Bem-vindo ao Clear Lake. Livre dos crocodilos. Venha nadar conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.